Que o marketing digital está sempre em expansão, isso é óbvio, tá? Até em 2026 o número de milionários aqui no Brasil dobrará. Isso é por causa das vendas que ocorrem aqui na internet, o famoso marketing digital. Eu vivo da internet faz 4 anos e quero passar esse conhecimento pra você 100% de graça, sem te cobrar nada. Você não precisa investir e não precisa aparecer se você quiser. E pensando em quem tá começando agora, quem é realmente iniciante, não sabe de nada, eu vou te pegar pela mão e te mostrar todo o meu passo a passo, todo o meu conteúdo que eu fiz pra sair do zero e faturar mais de 200 mil reais na internet, no marketing digital. Se você é um iniciante, você vai aprender e você vai sair desse vídeo aqui tendo resultados no marketing digital que nem eu tenho. Aqui você pode ver que eu vendo em várias plataformas, tá? Uma delas aqui é uma plataforma secreta que ainda não revelei, mas olha só, não para de cair comissões aqui no meu celular. E eu vou passar esse conteúdo pra você sem te cobrar nada. E você pode ter certeza que esse conteúdo aqui vale mais que curso pago, que cobram 300, 400 reais aí pra te vender, né? E eu comecei no marketing digital com apenas um J5 Prime da Samsung, tá? Um celular quebrado que eu tinha, não tinha computador também pra iniciar. Como eu só tinha um celular, eu apliquei estratégias simples ali pra ganhar dinheiro e eu fiz uma renda de 2 mil reais por mês, isso lá em 2019, tá? Aí eu comprei meu primeiro computador que eu paguei 600 reais no mercado livre. Aí eu só fui escalando e fui tendo mais resultados. Eu fui pra 10 mil, 15 mil, 20 mil, 100 mil, 200, 300 mil reais por mês no marketing digital. E hoje eu tô morando aqui em Londres e eu vou passar o conteúdo aqui bem passo a passo mesmo, uma chegadinha pra você sair desse vídeo aqui aplicando e tendo muito resultado. Então vem comigo, eu não quero roubar o seu tempo. Chega de firula aí porque no mercado só tem firula, só tem pessoas passando conteúdo que não funciona. Eu vou passar aqui o real marketing digital pra você realmente ganhar dinheiro com marketing digital. Agora vem comigo.